É o gato A navia chegou, moleque A nossa Taylor Swift da Shotgun Guarda-chuva e, mano, tá bruta demais Que da hora jogar com ela Vocês vão ver como é que eu me senti ali nas primeiras vezes E depois já dominando mais um pouquinho a menina E, mano, brutalidade pura, mano Enfim, tem certeza que, né, assim como eu Os outros amantes do elemento joia do jogo Cara, vão curtir, vão curtir a experiência Mas, enfim, aqui eu vou mostrar aquele guiazão pra vocês, hein, mano Então já prepara pra deixar aquele like Dá aquela compartilhada pra galera Pra mostrar como é que tá a Taylorzinha Porque é aqui que eu vou mostrar pra você, mano As melhores builds pra, né, os melhores times Artefatos, armas E os macetinhos, né, mano Pra tirar o melhor proveito aqui, né Das habilidades pesadas Da nossa musa do guarda-chuva Onde posso recarregar as gemas Pra garantir os banner tudo Se liga aqui, ó Arconte do Zap Rei dos Coins, mano É o nosso site de recarga parceiro Ou seja, usando ele Você já vai tá, né Me ajudando e se ajudando Pois além de fazer as suas compras de gemas ali, mano De forma rápida e segura E sem aquela taxa extra Tu ainda vai ganhar um cashback, mano Então é vantagem em cima da vantagem, tá ligado? Porque aí você vai acumulando os pontinhos E vai ter uma hora que você pode até Fazer a sua recarga de gemas Sem nem pagar nada, tá ligado? É, filho Então clica que tá na descrição aí, parceiro Lembrando pra tu que a gente faz live Tudo santo dia menos sábado Tá saindo esse vídeo aqui Provavelmente a gente tá em live E talvez invocando na navia, né Que o guia sai quando o boneco Chega no jogo final, né Que eu aqui tô na continha secreta É assim que chega no jogo oficial Tá lá o guia no canal Boladinho, firmeza? E na minha conta principal Eu não tenho ela ainda Então estaria invocando na live Enfim, live todo dia Menos sábado Então brota lá E vem trocar ideia com a gente E aqui, mano Nesse vídeo eu vou fazer diferente, tá? Pra vocês verem realmente A experiência da menina Vou colocar aí a primeira vez Que eu tava realmente fazendo Um gameplayzinho com ela, mano Bora lá jogar com ela, mano Vamos aprender aqui basicamente O que a gente foi, né Vendo o que ela provavelmente faz Usando o kit, né Começando com o quê? Ataque normal padrão Olha eu guardar a chuvinha dela Que bonita, né Daí agora Se eu tentar fazer uma parada Densa 38 mil seco? Que isso, meu irmão? Não, não Tem coisa errada aí, pô Tá Tamo juntando aqui As outras paradinhas, né 52 É, parceirinho Mano, gostei demais dessa skill, hein É shotgun demais, véi Caraca, você tá maluco Gostei, gostei, gostei Bom, agora tamo com a última Vou tentar fazer o combão aqui, tá Solta esse 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 aqui Morre não, rapaziada Morre não, rapaziada Toma Agora eu tô com um golpe gel Pera aí Bate aqui Tá quase juntando E Deixa eu ver Deixa eu ver, tô no máximo Tô Toma 43 de longe E não gritando Como é tipo uma shotgun O legal é você estar perto do inimigo Pra realmente a maior parte dos tiros pegar Que aí é mais dano E tem realmente um incremento no dano ali Mas Então tu viu aí, né Mano Bom, e ela É isso aí que vocês viram Mano, é uma DPS bruta do gel, né Raiz inclusive, né Que usa ataque e tal Não tem nada a ver de vida, defesa não O bagulho dela é atacão, mano Então Tem aqui a sequência aqui, mano Se você pegar ela aí Já dá pra você usar Vai fazer uma outra animação Pra terminar ele Enfim Mas o golpe normal dela É bem normalzão Carregado Pra quem queria, ó É o da Beybladezinha Não faz nada demais, né Porque é dano físico, né E você vai buildar ela pra gel, tá ligado Mas quando você usar a skill Que pode ser Play E aí já usa aqui até o Ouzia dela, né Que vai bater no inimigo E dependendo se for aqueles caras de Fontaine Vai interagir ali, né E causar a reaçãozinha Pra facilitar a batalha Ou liberar coisas no mundo aberto, mano E desculpem qualquer coisa A luzinha piscando Esse horário aqui é brabo mesmo Mas você pode também segurar a skill, mano E aí sim Você dá pra dar uma olhada E você vê que em volta dela Fica um rodamuinho Então isso ainda suga As pedrinhas, mano Né Os cristalizar que você vai fazer Com ela é muito importante Falando um pouco mais do tirinho, ó Tem esse alcance aí, ó Viu que dessa distância 31 mil, tá Relaxa que tem muitas mecânicas Nesse tiro ainda Tô só mostrando que tem diferença Realmente da distância Porque esse guarda-chuva É literalmente uma shotgun Que pra quem nunca jogou Joguinho de tiro, né É uma arma que Pra dar o dano máximo Você tem que estar o mais perto possível Do inimigo De longe O tiro nem chega, tá ligado Agora na segunda carga Que ela tem duas cargas já Não é importante falar O 31 virou 25, mano Então tem isso, né Porque mais perto Mais quantidade de balas Atingem o alvo E ela vai ativar vários buffs O primeiro deles vai ser Com isso aqui, ó Essa balinha Que vai formando aqui Com ela, né, mano Que conforme você vai Pegando o cristalizar no chão Ou a ultimate Vai batendo em inimigos, né A ultimate é de tempos em tempos Cristalizar é quando você pega O cristalzinho Da reação de gel Com outro elemento, né Aí vai gerar essa balinha Fica até 3 aqui Uma em cima Uma embaixo da outra aqui, né E depois fica Mais 3 por cima Ainda naquelas ficam Melhoradas, né Então é como se fosse 6 estaques, mano E aí, ó Depois que ela Com vários estaquezinhos Tipo, por exemplo, ó Botou nela aqui Tava com 3, entendeu Agora vou mandar um tirinho rápido Vamos lá, ó Antes tinha sido 35 mil ali, né No mais próximo Agora já tá 60, mano Com 3 estaques, né Lembrando que vai até 6 Enfim, ali foi pegando Os escudinhos que estavam no chão E também a ultimate Gerando ainda de tempos em tempos Aqui com 3 de novo Vai soltar a skillzinha Que era dano físico Agora ela passa, inclusive A mandar os golpes normais Todos embuídos, né Encantado com gel E com 40% de aumento de dano, tá No ataque normal Imersivo Carregado Então, ó Passa a mandar ali Uns 14 mil, ó Num golpezinho normal Bem da hora 23 mil Meu Deus Daí você vai fazendo essas mecânicas Pra realmente acumular Essas balas aqui, né Com a ult ali Com o escudinho E quando você soltar O dano disso aqui, né Dessa skill Vai tá aumentado Nossa, ali não creio, tô, mano Baseado na quantidade de balas Que você tem E, porque, né Quanto mais balinhas Ali melhoradas, né, mano Os estaquezinhos Vai ter mais dano E quanto mais próximo Você tá do inimigo também Porque quanto mais próximo Maior quantidade de balas Vai pegar nele E isso aí vai dando ali Uns 2 boas ainda, mano Até aumento de 200% no dano E, doideira Na dúvida Esteja perto E cheio das balinhas Pra atacar Outra coisa também É que dependendo De quantos personagens É até 2 no máximo, mano Do elemento Eletro Pyro Hydro E Cryo Que você tem no time Vai aumentar 20% O ataque dela ainda, mano Tá É a que eu tava com 2 De elementos diferentes, né 2 Pyro Então, conta uma vez só Tava 20% Mas é no máximo 40, né Que também vai acabar Aumentando o dano Aqui a ultimate dela, mano Que ela ativa E vira quase que uma Ult de Ganyu, né Que fica uma área maneira ali E a ultimate Chovendo o dano elemental dela Em cima de um inimigo, né E realmente vai atrás Foca onde ele tá, ó Isso é bacana Porque vai A cada, acho que 1 segundinho ali, né 2 segundos, tá ligado Vai te dar uma carga ali Da ult Conforme vai batendo no inimigo A gente vai bater na ninguém Aí não vai dar, né Carga pra skill, não Ou seja, a ult é muito importante, mano Pra você conseguir Estacar ela o máximo possível Antes de soltar a skill, né Só que o mais rapidão, né Porque a ultimate Além de você tá pegando Os cristalzinhos Que é o padrão Pra ela gerar esse stack A ultimate tá caindo Na cabeça do inimigo Aí gera rapidinho E você consegue mandar O máximo de vezes possível No menor tempo Fazendo o famoso DPS, né O danão por segundo Que o dela é bruto Ou seja, o que eu gosto de fazer É soltar a ult dela Que aí já vai tá pingando No inimigo ali, né Eu solto o resto do time, né Um Bennett, a Shangling, Uma Fischel Quem você tiver no seu time ali, né Que vai tá te bufando Ou aplicando o elemento no inimigo E o sol de tá caindo Já tá gerando as particulinhas no chão Ou esquistalizar, né E lembrando que, né Se você tiver até Um ou dois elementos diferentes, né Seja fogo, água, gelo Ou eletro Vai aumentar ali, mano Até 40% do ataque dela Um desses elementos aumenta 20 Outro elemento aumenta mais 20 E aí já tá, né Topadão Fora isso, tenta soltar a skill dela, né Carregada o máximo possível Perto do inimigo E dá ali, mano Vou mostrar o combi aqui agora Nessa batalha contra o nosso Doritão Que pra gente, né Se o time derrota ele Antes dele ficar invisível, né Tá bom Tá maneiro pra caramba Já dá pra levar no abisminho da vida, né Aí no abismo lá é outra história Mas só recapitulando aqui, ó Comecei com a ultimate Agora vamos soltar o que o time tem, né No caso, ultimate do Bennett Mandei o ulti skill Shangling, ulti skill também Vem agora o viajante gel, mano Eu gostei de usar ele Aí eu começo ela com a skill E depois fico batendo Batendo, batendo Voltando de olho ali, ó Nas carguinhas dela E toma 173 mil, mano Sendo que o primeiro tiro já foi 118, né Ela deu 118 mil Depois ficou batendo ali, ó 7 mil 20 mil Mais 8 ali 32 mil E depois, né Consegue mandar ainda mais 170 Então é muito dano em pouco tempo, mano E um detalhe importante aqui Ela ainda teria gameplay pra fazer E mesmo assim, ó A ulti já terminou assim, ó Aquela Essa ulti mais skill, né Agora que ela pegou a partícula Ó Quase cheinha, mano E tem uma carga aqui ainda, entendeu Então, da forma que eu tô usando A ulti dela já tá tendo ali Quase que direto Ela não tem essa tretinha De ter que ter alguém Bancando a ulti dela E quando ela não tá com a ulti Não faz nada, né Tem boneco que é assim No caso dela, né, não, mano Tô gostando demais mesmo E aqui eu nem mostrei Mas o viajante gel, por exemplo Também, ó A ulti dele acabou de encher E o Bennett Changling A gente já conhece, né É só botar as recarguinhas dele Também um com o outro E, mano Que coisa bruta Toma o tirão Pra não ficar só nesse alvo único aí, né, mano Um contra-chefe Vou mostrar contra uma galera E esse aqui é um domínio Meio antiguinho, né Que eu quis ir nele ali Porque tem cogumelos Tem uns slime Eles nascem meio espaçados Então o combo é basicamente o mesmo Só que a gente tenta, né Dar uma alinhada nos bichos Na hora de soltar as coisas Que é a skill dela Teoricamente é melhor Contra-alvo único Mas se os inimigos tiverem juntinho Vai pegar em geral, mano, tá Se tiver alinhado então, né Aí belezinha Ali, por exemplo Você vê que pegou em um só, né Mas foi 80 mil, mano Agora, ó Mal bateu Mais 82 mil também Enfim, agora é só Fazer de novo o combo Ultimate tá rolando Soltamos um Bennett ali Soltamos agora a Xiang Na skill e na ult Agora o viajantezinho Causando o dano dele E ligando a ressonância E também Aumentando a taxa crítica, mano A constelação 1 do viajante gel Já vai aumentar a taxa crítica De quem tá dentro da ult E maçou os bichinhos aqui, mano E obviamente A gente não pode deixar de fazer também, né Já que é um boneco Que causa muito dano Em um hit só Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Com os veneninhos, mano O famoso uso do suco Vem no boys ali, mano O mesmo combo Soltou a ult Soltou o resto do time Vem Bennett, Xiangling Vamos começar o combo Da navia aqui agora Ih, o bicho já morreu Não vai dar nem tempo De encher as carguinhas dela, mano A last kill esperando Pra ser usada de novo 222 mil, mano Enfim, bora pra build dela aqui, mano Deixa eu só fazer uma mudança Que eu botei aqui Eu gravei Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Com a arminha dela Mas em todo teste Eu tava jogando com isso aqui, tá Mas eu fiz um teste também Com arma 4 estrela Pra mostrar também, né A potência dela Mas é potência Isso aqui é tanto tempo Que eu tinha que usar, mano Mas começando no começo Ela é uma DPSzinha gel, né E padrão de ataque Então bota ataque Taxa, dano crítico Dano gel Aquele esquema que a gente sabe, né Mas viu que ela é Dependente Tem que soltar ult dela também Direto Se puder soltar em toda a rotação É maneirão, tá Mas mesmo assim Ó a recarguinha aqui, mano 111, tá ligado Mas eu tinha um outro gel no time Ela solo, mano Talvez eu botaria aqui uns 130 e tal Mas eu joguei com ela solo também E o time ajudando também Dá bom também, mano Mas enfim Ficamos aqui com 20 mil de vida 3 e 100 de ataque O resto é que eu não me importo muito não A proficiência pra Cristalizar, né Coisa gel É pra deixar o escudo ali Que você pega Mais resistente Mas, né Deixa pra outra hora Proficiência nela, mano Aí 66, 113 de taxa e dano, né A minha arma não ajuda nessas coisas Então é mais ataque Como pode ver, né Não precisa desse ataque todo Porque minha arma fez isso aí Fazer o quê? Aí 111 de recarga E o resto aqui tá padrãozinho, né Dando gel lá E força pra escudo E aí é ela que eu tô usando aqui, mano Espada áspera Mas só avisando também Que tem duas formas de buildar E jogar com ela, né Que é a DPS Que a gente tem mostrado aqui Mas tem como botar ela sub-DPS Por causa daquela ult dela Caindo, gerando as carguinhas pra ela E gerando o cristalizar E ela suga os cristalizar na skill Ou seja, dá pra você botar ela Com mais recarga Pra soltar os toda hora E botar com pedra arcaica, mano E aí, né O artefato A gente mostra daqui a pouco Que aí vai aumentar o dano do time De um Neville Let, por exemplo, né Que aumenta o dano elemental Ao invés de aumentar o ataque Que ele não usaria, né Então, dá pra fazer isso com ela também Enfim, mas nas armas Tô usando essa daí Que é uma 5 estreluda Mas a melhor opção possível Não tem jeito É a arma dela, né A assinatura Também conhecida como Do Scano Que ela roubou E daqui a pouco A gente bota isso aí O padrão Pra explicar ela Mostrar o potencial dela Padrão, normalzinho, entendeu Depois a gente mostra nos venenos Mas, como vocês viram Eu usando ali Meio que serve qualquer arma Que seja de DPS, né Que vai aumentar ataque Aumentar taxa Aumentar dano Aumentar dano elemental, né Então, tô usando a áspera Porque é o que eu tenho E é o que envolve Coisa de aumentar escudo E melhorar dano De quem tá usando escudo também, tá Fora que aumenta o ataque Que ela usa bastante, né Então, gostei, tá Gostei de finalmente Tá podendo usar a espada áspera E quem tem, né Dá pra dar essa utilidade Se for a melhor que você tem, né, mano Pois, tem aqui também, né Qualquer outra 5 estrelas Que seja de dano Tem aqui sinal dos mares Tem túmulo do lobo, tá ligado E sabem que tem outras também, né Mas, temos aqui também o diálogo Quem tiver, dá pra usar maneiro Tem a espinha da serpente, né, mano É, é A galera dos passezinhos aí, né Vai ter ela também Aí, ó Lâmina das ondas Também bacana pra ela Inclusive, uma que eu demonstrei lá E vou mostrar agora, inclusive, né É caso você não tenha nenhuma Mas tenha os pontinhos da loja da Paimon Pode pegar isso aqui Porque dá ataque Ela usa Dano crítico Ela usa Efeito que aumenta mais o ataque A cada inimigo que você derrota Ela usa, né Contra-chefe Não ativa o efeito Mas, né Contra outros inimigos vai ativar E mesmo sem ativar Já é bom também Tá aí, rapaz É ali nas costinhas dela ali E é contra-chefe Ou seja, o efeito nem ativa Contra vários inimigos Aí é mais de bom ainda, né Cada um que se derrota Vai estacando Criando aquela bolotinha preta ali, né De estaque Aí é maneiro Mas é o mesmo Como que você viu antes Só que aqui eu tenho que dizer Que no final Ó, foi batendo, batendo Já usou a skill Também é bacana, né E no finalzinho Eu tava demorando um pouco A ult dele acaba E fica ainda mais um segundinho Mas aqui acho que demorou muito Então não tinha um buff dele Mas deu pra ver que é bruto, mano 121 mil de dano E ao final Acho que ela manda mais 150, né Sem a ult do Bennett Acho que ela ia bater Uns 160, 70 ali, né Mas ficou 154 mil 155 arredondando E matou rápido o bicho também, né Você viu E uma arminha Com a estrela que nem tá ativando o efeito, mano Então Ela é bruta com qualquer coisa Já nos artefatos Tô usando o novo, tá Novo setzinho que é feito pra ela Podem ver aqui como é que tá Mas aqui eu coloquei ataque Aqui dano gel E aqui taxa crítica Que foi o que a minha tava precisando Firmeza É feito que aumenta o ataque E, né, mano Depois que você usar a skill Vai aumentar o dano gel E se tiver com o escudo Gerado por reação de cristalização Vai aumentar ainda mais O seu dano gel, né Então Ela, né Fica brutinha demais Com isso aí, rapaz Nervosa Mas, mas, mano Dá pra usar isso aqui também, tá O caçador Porém com uma furina Porque isso aqui vai te dar Muita taxa crítica Se você tiver perdendo E ganhando vida ali Com uma frequência bem boa E a furina faz isso com o time todo Então Qualquer DPS consegue usar isso aqui Se tiver com a furina E fica maneiro nela também Fora isso Tem um clássico aqui, ó Pecinha de gel, né Aí você botaria Dois gel e dois de ataque, né Se não tiver os set completo Boladão Vai usar esses dois Também dá bom Ou então É o que a gente disse, né Usar quatro peças dessa Mas Aí sendo quatro peças É um pouco mais pra suporte, né Porque quando você pega um fragmento, né Que fez a reação Com o cristalizar dela Fez reação com o pyro Que a gente tava usando ali Então vai aumentar 35% O dano pyro ali, né Da minha equipe Ao pegar o cristalzinho E ela já puxa esses cristalzinhos também, né Caso esteja meio difícil ali na luta E Mesmo entrando meio pra suporte Por aqui dá dano gel Mesmo que isso aqui Ela daria um dano maneirinho Na skill ainda, mano Então, né Dá pra fazer umas paradinhas Vamos trazer ela assim depois, mano E de sub-atributo Você vai querer taxa crítica Dano crítico É Ataque Recarga também, né Porque não Grabo demais, mano E nas constelações Bora falar pra tu Nascer um dela Quando você manda a skill Ela vai consumir Um daqueles stacks da skill Da balinha, tá ligado Nisso vai regenerar a taxa de energia E reduzir a recarga da ult Em um segundo Ou seja Pra você poder ultar Mais fácil e mais rápido com ela, tá Isso aí é maneirinho pra ela, né Mas O que eu costumo comparar Legal de constelação Ainda mais de 5 estrelas Que é difícil de pegar, né É a C1 com arma E no caso dela Eu preferiria ter uma arma, tá O que também já é legal Porque você pode pegar arma Depois botar outro boneco, né Mas no caso dela Eu jogando aqui Não senti tanta necessidade De algo assim, né Mas claro que é bom pra caramba Até, entendeu Se puder ter arma e constelação Aí é melhor dos mundos Mas prefiro arma do que a C1 Aqui diz que quando você usar A skillzinha, né Mano, também vai consumir Um destaque de balinha E vai aumentar a taxa crítica Da skill em 12%, mano Podendo ativar, né O máximo de 36% De aumento de taxa crítica Então, né Grande pra caramba esse efeito, mano É, fora isso também, né Quando o disparo dessa skillzinha Atinge o inimigo Vai fazer cair uma saraivada de suporte Igual aquela da ult, né Perto de inimigo atingido, né Então é um golpe da ult extra E é dano de ult, inclusive Aqui na C3 Já conhece, né, mano Aumentar o nível da skillzinha lá E na C4 aqui, né Quando a ultimate atingir um inimigo Reduz a resistência a gel em 20% Por 8 segundos É, filhão Na C5 aqui, né Aquele esquema Aumenta a ult em 3, né O talentinho, o nível E na C6 que é a bruta Quando você solta a skillzinha Se consumir mais do que 3 balita ali, né Dos estaques Cada fragmento, né Cada estaquezinho desse Consumido Vai aumentar o dano crítico Da skill Em 45% E no final Você já tá com 3 balinhas de novo Pra usar de novo C6, né Absurdo Aí é pra poucos Aqui nos talentinhos A minha tá 10, 10, 10 Porque Não me segurei, mano A menina tava bruta Eu vou até o máximo que dá Então 3 coroa nela Brabão Ou seja Você tem que upar tudo dela Porque é o conjunto completo Pra usar ela, né Como um DPSzinho padrão Mas Às vezes a gente não tem tudo Quer saber o que é que dá preferência Preferência pra skill Depois a ult Depois ataque normal, tá Mas Depois vai subindo tudo, mano Não dá mole E deixa nada pra trás, não Nos times Você pode dar uma separada Entre jogar com ela solo Ou jogar com 2 bonecos gel, né Que vai fazer ela ter Ressonância Que aumenta a força do escudo E aumenta dano gel, né Além de aumentar o dano De quem tá com o escudo já também Mas aumenta mais ainda, né É dano gel Porque reduz a resistência do inimigo Quando você dá dano E aqui eu tô com 2 páreos Que também dá ressonância, né Mas enfim Com 2 gel Ou com ela solo Mas algo que eu reparei É que ela Com 2 elementos diferentes ali, né De Pyro, Eletro Cryo ou Hydro Cada bonequinho Um dá 20% Outro dá mais 20% No máximo 40%, né 40% de aumento de ataque Tá maluco Mas tendo 2 Pyro aqui, mano Eu deixo de ativar 20% Do efeito dela E ganho 25% aqui na ressonância Então é maneirinho E falar pra vocês Que eu notei que Quanto mais elementos diferentes Aqui já tá com, né Pyro e Hydro Elementos diferentes Um também vai consumindo A aura que tá no bicho ali, né Às vezes E não ativa tanto cristalizar Quanto tava com 2 elementos iguais aqui Não faz tanta diferença não Mas foi uma notadazinha que eu dei ali, mano Nos testes que eu fiz Mas enfim Tá aqui o time, né Com a galera do Pyro, né Porque o Bennett vai curar Fazer a braba Porque ela não é de defesa Não é de vida, mano Então dá pra falecer com ela Cuidado aí, mano Inclusive pra quem quer ver a chegada dela Brabinha dos óculos, né Enfim E aqui você colocaria Um Zhongli Um Albedo O Zhongli tá aqui, ó Um Zhongli Ou um Albedo Ou Eu não tenho nenhum nem outro, né Dá pra botar Ningguang Com o livrinho também, tá Mas eu quis botar O Viajante Gel Tá bom Porque ele vai tá ligando a ressonância Vai tá gerando energia aqui Pra ela também ajudando E vai tá aumentando A taxa crítica em 10% Graças à constelação 1 aqui, tá Soltou a ult E tá dentro do circulinho dela 10% de taxa crítica E mais resistência e interrupção Inclusive Maneirinho ele, né Muito tempo que eu não usava Dei uma moralzinha pra ele Eu boto aqui como opção Pra quem não tem esses bonecão também Mas se não é Zhongli E também tem outras opções de time, né, mano Claro que a Furina Vai combinar com ela também Dá até pra usar aquele outro artefato E dá pra botar 2 Aedrinho aqui Ou se bota qualquer outro sub DPS aqui, mano Uma Fischl também Uma Ayaimiko A Shangling aqui de novo também Você que sabe, tá Mas aqui eu botei 2 Aedr Vai mostrar que dá também Esse aqui já é uma opção Usando também a Mona, né Que vai dar aquele boostadão E depois você batendo com a navia Também vai ser absurdo, mano Enfim, aqui já tem um outro Que é um... Vou mostrar Enfrentando o bichão aí, ó Já comecei com a ult da Furinina Aí mandou a skill E agora sim que eu faço aquele combi Que a da Furina é mais longo ali E dura mais, né Então eu comecei com ela A Gwynha choque E agora bate com ela normal, mano Porque ela manda muito ataque normal Então Xing kill ativa pra caramba com ela, mano E aí você Deixa de ter um pouco mais de dano Já o bruto, né Não tem tanto bufador de dano Mas é muito dano que rola nesse time Mesmo não critando o hit final Já era o suficiente Pra matar o chefe ali, mano É um absurdo Um Hyper Bloomzinho E com ela, né Ficar bruto também Com o gel rolando Aqui já com o time da Furinina Soltei a skill dela Agora soltou a ult de uma E ult de outra E agora tem um Benetão ali, né E Xing kill também E a gente fez aqui quase que um... É um Double Hydro aqui Que a gente mostrou lá, né, mano Mas dava pra botar a Shang Ling No lugar do Xing kill, né E fazer um National Furinina Na via também muito louco Ih, o bicho já morreu Enquanto eu falava É, opa Enfim, mano É muita opção que tem pra usar com ela, né Porque ela quer fazer reação Contra os elementos E ela ganha mais ataque, inclusive, né Pra certos elementos diferentes também Que tão no time, né Então tá maluco, mano Enfim, aqui ainda teve também com a Fischer, né Que tem que dar uma moralzinha pra ela Que é um dos elementos que vai funcionar ali, né Pra fazer as misturinhas com a na via E a Shinobu também, né Aplicando o eletrinho E é isso Mas é a na via e mais três, mano É um DPS que joga sozinho Mas claro que, né Mistura ela com outros elementos Pra gerar o cristalizar Pelo amor de Deus E o Veredito, mano É que olha que gatinho bonito Que coisa bonita, né Mas é Que ela é bruta demais, mano Pra mim é simplesmente A melhor DPS gel do jogo aí, tá Vou falar por mim aqui, mano Tô falando mesmo, mano Porque ela é muito forte E cabe em vários times Ou seja, não tem aquela limitação Que um monogel travava no abismo Porque não conseguia tirar tal escudo, tá ligado Com ela não tem isso, mano Cabe em vários times E é forte pra caramba Joga até sozinha se quiser, mano Mas misturando, né, mano A união faz a força, tá ligado E não tem treta de jogar com ela também, mano Você não precisa de alguém Pra encher a ult dela Porque sem ult Ela não dá dano nenhum Tem que tá ultada Mas ela não se carrega sozinha Mano, não tá nem aí, né O negócio é dela É só soltar uma skill E a skill já faz ela bater elemental também Mas se tiver ult Aí é melhor ainda E claro que, né Vai rodar mais redondinho, mano E não é boneca de um time só também, mano Prontou a dificuldade Você troca umas peças em outra no time ali E já tá respondendo com ela tranquilamente, mano Coisa maneira, mano Fora que o gameplay dela também é divertido Tem muito boneco bruto aí Que gameplay é meio Engessado, né Mas ela é maneira Ela é maneira de mais jogar, mano Eu só vou, mano Dar uma guardada aqui Que eu quero jogar com ela agora De formas diferentes Antes de colocá-la Numa tier listezinha da vida, tá bom E aí, né Acompanha nas lives aí Os próximos vídeos também Pra, né Ver como é que fica Daqui a pouco a gente atualiza A nossa tier dali E traz também o conteúdo dela No abismo, né Com a arma do Scanor Essa vocês vão querer ver, mano Mas o mais brabo de tudo É finalmente poder ter alguém Pra jogar com essa desgraça Desse picolé magno amarelo Aqui de maracujama, né O troço maldito Que o peito tava mofando No inventário Agora sim O troço maldito E aí O troço maldito E aí